Aniversário da primeira PIB, primeira igreja batista de Jacareí. Você conhece o ABC dos homens, né? A, B, C, D. Agora já vai passando aqui no vídeo, tem o ABC de Jesus. O, B, D, C. É simples. O senhor não acha que no mundo de hoje, vai haver uma... O pessoal não fica saturado também com tanto pecado? É verdade, né? O pecado está em todo lugar. Ainda bem que nós temos um remédio para isso, né? E esse caminho é Jesus Cristo. Então é só a gente obedecer a Ele, confiar nele, entregar a vida a Ele, não importa como a gente está. Do jeito que a gente está, do jeito que você está, você pode ir a Jesus e Ele te dá perdão, paz, vida, salvação.